Sexta-feira meio parada na política local, mas sempre temos novidades. Ali Matheus Souza, o Supremo Tribunal Federal suspendeu pensões para ex-governadores. Boa noite. Boa noite, Cheita. Mônica, boa noite, ex-presidente. E a novidade vem de longe, vem do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que é que originou isso? Uma ação chamada D, a ação de declaração de constitucionalidade, que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à Paraíba e a vários estados. No caso da Paraíba, a aposentadoria para ex-governadores foi instituída em 2006. E aí a OAB se apegou a esse aspecto. Para, no entendimento da ordem, para camuflar o sentido de aposentadoria, de pensão vitalícia, a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda à Constituição do Estado em 2016, denominando de pensão especial, essa pensão para ex-governadores. Com base no fato de a Constituição Federal, de 88, ser omissa com relação a esse aspecto da remuneração de ex-autoridades estaduais. Esse julgamento aconteceu no Supremo Tribunal Federal esta semana, foi da relatoria do ministro Celso de Mello, e foram suspensas essas pensões especiais que atinge, no caso da Paraíba, cinco ex-governadores que ainda estão vivos, e também oito expôs viúvas de ex-governadores. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, acho que deveria se aplicar no Brasil o caso dos Estados Unidos. Uma ex-autoridade tem direito a uma aposentadoria, a uma remuneração, um salário mensal. Primeiro, ele não pode se candidatar mais de um cargo público. Ele, para desfrutar dessa remuneração, não pode desfrutar nenhum cargo público mais. E, nesse caso, eu acho que seria razoável existir essa remuneração, desde que um ex-governador abandone a vida pública, não entre em várias, numa sucessão de disputas de cargos eletivos ou coisa similar. É, mas o entendimento do Supremo foi para abolir inteiramente. É isso, para ficar acumulando, realmente, aposentadorias especiais, com o salário de mandato e com as benesses de mandato, realmente é uma imoralidade. Mari Mateus, está aí para surgir uma nova vaga no Tribunal de Contas da Paraíba? E ainda esse ano, provavelmente, Mônica, é a do conselheiro Arthur Cunhalino, que deverá requerer a aposentadoria, e isso abre espaço para, ainda no mandato do governador Ricardo Coutinho, ser nomeado mais um membro do Tribunal de Contas do Estado. Em final de mandato e em final de legislatura, deverá ser uma pressão muito grande para, consumada essa vaga, a abertura dessa vaga, a escolha recair num deputado da atual ou da próxima legislatura da Assembleia Legislativa. Certamente a pressão será nesse sentido. E aí eu volto à questão anterior. No caso de membros de tribunais de contas, é assegurado pela lei a remuneração de forma vitalícia. Se se aplica a lei, se o princípio é aplicado a tribunais de contas, é aplicado a membros do Ministério Público, a membros do Poder Judiciário, por que não para uma autoridade que exerce um cargo tão importante no Estado e que movimenta um orçamento bilionário. Ou seja, se um governador, por hipótese, quiser assegurar uma aposentadoria de forma fraudulenta, é capaz de fazer isso com uma folga bem maior do que essa remuneração paga normalmente aos cofres públicos. Agora, repito, era para ser pago, sim, desde que ele abandonasse a vida pública, como acontece nos Estados Unidos. Uma outra informação da política local é que o Tribunal Regional Eleitoral marcou hoje a eleição do novo prefeito de Cabedelo. A gente divulgou aqui esta semana a renúncia, a formalização da renúncia do prefeito Leto Viana, fez o comunicado à Câmara Municipal de Cabedelo, e o TRE hoje marcou para o domingo, dia 9 de dezembro, as eleições para a escolha do novo prefeito da cidade portuária. E por falar em eleição, Arimatel, o eleitor que estava fora do domicílio eleitoral e não justificou o voto no primeiro turno das eleições deste ano, tem até o dia 6 de dezembro para justificar, de acordo com a legislação eleitoral. Eu conversei com uma chefe de cartório e técnica judiciária que deu mais informações sobre como realizar esse procedimento. A associação... Não voltaram a trabalhar, né? Pois é, é só uma crescima. A associação dos... A federação que reúne os hospitais privados de todo o Brasil ingressou na justiça com uma ação questionando essa medida provisória de socorro financeiro do governo federal às santas casas e hospitais filantrópicos. E, como vimos aí, na semana que vem, vamos ter um recesso branco na Câmara e no Senado e na outra semana, é semana de feriadão, né? Vamos ver como é que vai ser o coro na semana seguinte às eleições do segundo turno. Por falar em segundo turno, o assunto hoje predomina no noticiário sobre a sucessão presidencial. É a denúncia, vinculada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, de que empresas teriam comprado impulsionamento em redes sociais para difamar e detratar o partido dos trabalhadores. O PDT ingressou no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação do primeiro turno das eleições. Só lembrando que o PDT teve o terceiro colocado na eleição, que é o ex-ministro Ciro Gomes. A presidenta nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, esteve hoje com a presidenta do TSE, a ministra Rosa Weber, pedindo um posicionamento imediato da Justiça Eleitoral com relação a essas denúncias envolvendo o presidenciário Jair Bolsonaro. O próprio presidenciário Bolsonaro disse hoje que a sua campanha não tem nenhum controle sobre, eventualmente, empresas que quiseram criticar a postura do Partido dos Trabalhadores. Resumindo tudo isso, começou antes do segundo turno, o terceiro turno, novamente, da sucessão presidencial, assim como 2014, apenas com polos invertidos. A gente sabe que isso acaba sendo muito ruim para o país. Termina a eleição, mas aí continua alguém alimentando as coisas, os bastidores e o país vai de terceiro turno em terceiro turno. Nunca acaba a eleição, né? Aí cabe aquele ditado popular. O que está ruim sempre pode piorar. É verdade. Boa noite, Arma, até bom fim de semana. Boa noite.